O bairro de Olaria concentrou o maior número de casos de dengue no ano passado e para evitar uma epidemia, moradores se juntaram ao poder público na luta contra o mosquito Aedes aegypti. Foram 121 casos de dengue confirmados em 2015 na cidade. Estes são os dados divulgados pela Prefeitura de Nova Friburgo. O bairro de Olaria concentrou o maior número. Por isso, moradores lançaram uma campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti que teve apoio do poder público. No Alto de Olaria teve uma ação que foi feita pela Associação dos Moradores ao qual a gente apoiou enviando todos os órgãos para lá para fazer todo o mutirão de limpeza e controle do Aedes aegypti na localidade. Na semana passada, a Prefeitura criou um gabinete de crise com coordenação da Defesa Civil para enfrentar o problema e evitar uma possível epidemia. E no Alto de Olaria, os moradores decidiram aderir à iniciativa. Nossa, aqui na família já tem vários casos, né, na minha família. E a gente precisa mesmo, cada um cuidando do seu quadradinho, né, da sua casa, com prevenções, né. Outro dia, na minha caixa d'água mesmo, eu até chamei a... como é que fala? O órgão responsável, eles vieram, fizeram, levaram para a amostra, não deu nada. Mas cada um tem que cuidar do seu quadradinho, né. Se eu fizer a minha parte e o vizinho não fazer a parte dele, como é que fica? Não adianta nada. Apenas 10 minutos da semana podem fazer a diferença. Conferir água parada, caixas d'água, vasos de planta e o que for necessário para evitar o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. A Defesa Civil aprova a iniciativa da população e continuará incentivando e monitorando outros bairros. A gente está recebendo as denúncias aqui na Defesa Civil também, como na Vigilância Ambiental. E essas denúncias serão passadas, checadas toda sexta-feira, para a gente fazer a demanda na semana seguinte. Parabéns aos moradores pela iniciativa e fica a dica para que todos nós ajudemos nessa batalha.